Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Vida de Pedreiro, galera! Olha a minha cara de assustado, por que eu tô assustado assim? A gente vai começar a migração pro Nether, galera! Certo? Atenção pedreiros, nossos colegas que se aventuraram pelo Nether informaram a presença de novas formas de vida, fungos, animais e até criaturas inteligentes. Isso pode ser um sinal de enfraquecimento do cristal corrompido. Este é o momento para explorar o Nether, buscar novos recursos valiosos e nos fortalecer para entender a origem do poder que nos motiva a continuar criando mundos magníficos e grandiosos. Todos foram convocados para a construção da nossa Fortaleza de Pedreiro no Nether, que será o ponto de partida da nossa expansão para a nova dimensão. Acesso ao Nether, portal da árvore do Lopes. Observação, preparem-se minimamente a muitas criaturas hostis. Ah, galera! Ó, galera, peguei aqui os ingredientes. Os ingredientes. Vamos fazer a tocha aqui. Se não me engano, é assim que faz, mano. Aí faz a azul, ó. Tá vendo? Essa tocha azul aqui espalha, faz com que os bichos não venham pra cima da gente, velho. Tá, 16 eu acho que já tá bom pra espantar aqueles bichos de lá. Ó, tem mais carvão aqui. E também a gente pode levar também esse fungo do Nether pra espantar os outros bichos. Esse fungo do Nether também é importante. Agora pronto, agora a gente pode ir de boa. Vai limpar aquela área lá, ó. É pra lá, ó. Cair esse treco aqui. Eu quero ver esses caras. Olha o que acontece quando eu coloco perto deles, ó. Olha a tocha! Olha a tocha! Olha a tocha! Olha a tocha! Corre, seu poiquinho! E aqui a gente vai colocar também esse negócio aqui, ó. Que ele vai espantar o porcão. Bom, galera. Vamos lá, então. Dar uma limpada aqui. Coletar alguns blocos e começar a pensar em construir. Bom, galera. Agora que vocês viram aí que a gente deu uma boa limpada aqui, ó. Em tudo aqui, ó. Falta só aquela árvore ali. Mas aquela árvore a gente não vai... Não vai chegar, não vai precisar ir até lá. A gente vai nivelar ali, mais ou menos. Cortar essa parte aqui, assim, ó. Nivelar mais ou menos nesse degrau aqui onde eu tô, ó. Dar uma niveladinha de leves. Certo, galera. Nether tá hostil mais do que nunca, véi. Meu Deus do céu, cara. A gente tá jogando no hardcore, então... Meu... Aqui agora a gente vai fazer o quê, galera? Vamos farmar um pouco daquela madeira azul. Madeira azul? Essa madeira... Essa cogumela que a gente vai plantar aqui. Ó, a gente vai ter que farmar daquela madeira azul, galera. E pra farmar aquela madeira azul, a gente vai ter que achar o... Vai lá no bioma dela. Pegar um bloquinho com a nossa picareta que tem em Silk Touch. E voltar aqui e plantar aqui. E plantar ela em cima desse bloco. Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Olha o tom de porco. Eita, lasqueira. Corre, neguinho. Ave Maria. É bicho pra cacete, meu irmão. Deixa eu cortar aqui, mano. E... Olá. Meu Deus, vambora. Ó, 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 ó. Porcão vem vindo, vem vindo. Então vem. Quer treta? Quer treta? Então vem. Um arco eu ganho de seis. Aí, esse bagulho tá muito louco aqui, galera. Muita treta, velho. Já morri umas 30 vezes. Pronto, galera. Chegamos aqui. O que eu sei que tem? Olha lá. Ali, ó. Já vi o bloquinho azul. Certo? Vamos tentar levar um desse aqui pra lá. O pessoal já deu uma encortada ali. Eu não sei nem o que aquele bloco tá fazendo ali. Parece que é coisa do Enderman ali, hein? Vamos pegar com a nossa picareta. Que tem Silk Touch. Aí. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Porque farmar madeira azul é interessante que a gente tenha mais, né? Vamos lá, galera. Vamos embora, galera. Vamos embora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Bora, 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 bora. Ih, está vindo, velho. Os bichos vêm atrás, mano. Sai daqui. Ai, mano. Pega teu rumo. Caraca, os bichos chatão, velho. Porra, ainda bem que eu tenho Infinity no arco. Senão eu já tava na roça. Bom, galera. Ó, agora que a gente já limpou o lugar lá, certo? A gente vai chegar e vai começar a coletar o material. Tô aqui com mais algumas Chuker Box. Ó, essa aqui tá vazia e essa aqui tá cheia de itens. Inclusive, deixa eu até colocar esses itens aqui, ó. Além disso, a gente tem que fazer também a reprodução desse fungos antes de ir pra lá. Então, vamos fazer aqui fora. Botar o nosso cogumelo e mandar crescer. Eita, pega. Certo? Não tem perigo disso aqui quebrar em algum lugar, nada disso. Ah, cresce outro. Então, beleza. Nem precisa cortar isso aqui, ó. Só farmar a madeira. A madeira cresce um em cima da outra. Uma das coisas que a gente vai fazer é transformar todo esse Nether Rack em Nether Brick. Ó, trouxe aqui as paradinhas aqui pra nós. Toda essa Nether Rack que a gente precisa fritar. A gente vai ficar um bom tempo aqui cozinhando essas coisas aqui, mano. Mas, já já a gente vai lá pro Nether construir. Beleza, galera, ó. Já limpamos tudo aqui o Nether, certo? Tem um bichão lá atrás, lá. Vamos começar, então, a construção, galera. A gente vai fazer uma time-lapse. Não sei se eu vou conseguir terminar a construção toda nesse vídeo. Mas a gente vai adiantar o máximo que puder. E aí, se faltar alguma coisa, a gente deixa pro próximo, beleza? Então, partiu, galera. Time-lapse-ons! Tchau, tchau, tchau. 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 Não tá vendo esse cara Acertei, se ele olhar pra mim Ele vai cuspir fogo, olha pra mim Meu Deus do céu, cara O maior perigo de construir aqui, galera É essa droga desse Ghastly, cara Toda hora ele olha pra gente E mata a gente Aí, matamos, boa É só uma fechada só Ah, não Ah, agora sim Essa vez eu só dei uma encostada nele Ó, a gente tem que limpar lá em cima ainda Preciso de Enxada pra limpar, mas eu vou limpar lá Conforme eu for fazer o O O telhado, certo? Ó, a gente vai Fazer a frente aqui, já tá pronta Muito cuidado aí Beleza? Agora a gente tem que replicar Isso aqui quatro vezes, galera Tirando a frente, né? A frente vai fazer só aqui Fazer aqui, ó Fazer lá Fazer no fundo Depois, a gente vai colocar um negócio aqui, ó Nessa viga aqui Vai colocar um negócio bem pra frente, assim Mostrando que aqui vai ser um shopping Tá ligado? Aqui a gente vai vender bloco do Nether, mano Vender bloco do Nether e outras coisitas também Mas na verdade a gente vai fazer uma decoração de bar, né? Só que vai ser uma shop de blocos do Nether, mano Deixa eu ver se eu consigo subir aqui Vou mostrar pra vocês Como é que tá Esse treco de longe O maior problema aqui, cara São esses bichos, cara Nossa, é muito difícil construir no Nether, galera Deixa eu subir aqui Sempre com cuidado Porque a lava tá brotando, velho Do nada, velho Do nada A lava, lava, brota Aí, galera O maior projeto que eu já fiz aqui No Vida de Pedreira, hein? Esse é só o começo Depois tem o telhado ainda Vai ser animal, certo? Mas não vai dar pra acabar hoje A gente vai ter que ir lá Parar pra dar uma buscada de material No próximo vídeo Eu venho com a construção já finalizada Certo? Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando da série Se estiver gostando Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço Bye Bye